Música Mano DJ Simplesmente um jogo atável A bruxa na zona vai Ô solta, solta DJ Solta que esse brega tá uma massa Pode soltar Solta que a galera tá alombrada Ô solta, solta DJ Solta que esse brega tá uma massa Pode soltar Solta que a galera tá alombrada Agora vai começar O brega já tá alombrada A mente já tá pesada Tá todo mundo alombrada O barco já ficou doido Que escama o bom de pés Todo mundo me olhando Sentando com o bingueiro É hora do baratino Quero desandar de novo Vem que hoje é tudo nosso O bicho vai pegar, sou Pra bora que hoje tem Manda pega pra geral Que ninguém vai me segurar Vou tirar brava de mil grau Que quem manda é nós Quando chega é um absurdo A imprensa fica doida Que nós tá forando tudo Mulheres do camarote Vem pra mesa tudo nosso Que amanhã lá no peste O paparazzo toca a foto Manda pega o bingueiro Pro rei de boiágua de coco Que hoje é nós Tá todo mundo doido Manda pega o bingueiro Pro rei de boiágua de coco Que hoje é nós Tá todo mundo doido Que nós tá doido Travado Embrazado Tá todo mundo Tá todo mundo do bingueiro Manda pega o bingueiro O solta, solta DJ Solta que esse brega tá la massa Pode soltar, solta que a galera tá alombrada Ô solta, solta DJ Solta que esse brega tá uma massa Pode soltar, solta que a galera tá alombrada Ô roninho, ô cara é marco DJ Miguel Minho, DJ Miguel Minho É o melhor do brega Agora vai começar, o brega já tá lotado A mente já tá pesada, tá todo mundo alombrada O barco já ficou doido, que escama o bom de pés Todo mundo me olhando, sentando com o bingueiro É hora do baratino, quero desandar de novo Vem que hoje é tudo nosso, o bicho vai pegar soco Pra parar que hoje tem, manda pega pra geral Que ninguém vai me segurar, vou tirar brava de mil graus Aqui quem manda é nóis, quando chega é um absurdo A imprensa fica doida que nós tá porando tudo Mulheres do camarote, vem pra mesa tudo nosso Que amanhã lá no pés, paparazzo tá com a foto Manda pega o bingueiro pro rei de buiágua de coco Que hoje é nóis, tá todo mundo doido Manda pega o bingueiro pro rei de buiágua de coco Que hoje é nóis, tá todo mundo doido Que nós tá doido, travado, embrasado Tá todo mundo alombrado Ô solta, solta DJ Solta que esse braga tá uma massa Pode soltar, solta que a galera tá alombrada Ô solta, solta DJ Solta que esse braga tá uma massa Pode soltar, solta que a galera tá alombrada Ô roninho, ô cara é maconha Isso é tronha, caralho Ô roninho, ô cara é maconha, caralho Tchau Tchau